Treinador Hamuto Kuranulo, recém-lima do formação técnico com a batir o arco. Federação Tiro Arco com a Ramahana, a Federação FNB, precisa preparar o recurso do treinador no Seltan. Federação FNB, líderes russi Mateus da Cruz, dia segunda-feira, abertura a formação técnica nível 1, batirador Hamuto Kuranulo, recém-lima. E abertura a fNB, ministro de juventude de esporte, arte e ocultura, Neluzak Sarmento. Mãeira, quando eu, como Alex, eu entendi, Alex, eu entendi, atuidades, foca em atuidades suportivas, né? Significa que ainda vou dizer agora, não, e ainda está. Se ainda você sai de professor e a escola ainda, vai consistente, foco para desenvolver o esporte, então, o rei, você vai ainda melhor, até, 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 qualificado de área. Mas pelo direito, talvez, se, a gente, vai para desenvolver o trabalho, eu sou professor e o curso pra desenvolver o emprego, e, após, eu, como o professor, eu, 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 você, eu, 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 ou, eu, 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 eu. Secretário Geral, Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Laurentiño Guterres, até, tem, catac, Seu Aniteli e a obrigação pode apoiar a Federação Sira-NB, foi em Hamrick, e o Rússia formação no selo-tan. Nia Rússia-NB vai formando Sira, usa oportunidade, também foi em formação, se continua e a Malásia. Nia Rússia-NB, foi em Hamrick, e a cara apretes, cursindo Federação Internacional. Senhor Presidente, tem também o seu oi, para a velha colher o rol do World Archerie. E o World Archerie, e a minha comunidade, foi para a velha, com a formação da Federação Sira-NB. A unha, eu tenho, vou ativar aqui, se a tem espalha Federação Sira-NB. E estamos em comunicação na Federação Nacional HAC, Sira-NB, depois da formação de Sira-NB, Sira-NB continua participando na formação de Malásia, de 24 até dia 30 de novembro. Estamos a noite, até Sira-NB, porque o primeiro dia, participando na Sira, aproveitando o tempo de Sira-NB, para ver o seu conhecimento nuclear, o seu empreendedor, o seu treinador, o Sr. Carlos. O treinamento, o meu primeiro foi, foi na Assembleia Israel, e a gente se voltou aqui para o Rio, nós estamos contando com o Fidesão Internacional, e aproveitando o momento de visitar o Olimpí de Paris, nós estamos contando com o Comitê Olimpí de Nascimento Temor-Ná-NB, e nós estamos nos direitmados do Presidente Fidesão Internacional, o Secretário General da Fidesão Internacional das Sira-NB, depois nós estamos nos comuns com ele, depois nós estamos nos meus honroses. A formação faz parte da teoria e da prática durante a semana. Participantes são os universitários da Timor-Reste. Minha Valenti, Judas Magno, reportagem da Esportiva.